olá pessoal vamos ao vídeo tô aqui hoje com a partidinha do do monza do cadete a partidinha meia judiadinha né a gente mandou aqui vou estar com ela né não tá puxando também não tá rodando né tá pesada mas na verdade não tá nem rodando né e vamos dar um talento então deixa ela bonitona eu não falei com ela já era a dor nessa partida hein vamos ao vídeo então pessoal e começar a desmontar então vou cortar esses dois parafusos que não precisa ser tão comprido assim os parafusos só serve para atrapalhar a gente de montar já já Vamos lá. Prontinho, já tirei aqui, ó, induzido aqui, tá todo ruim, tá? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar o garfo, pra entrar na sequência, né? Ó, olha como a induzida tá ruim, ó. Tudo dessoldado, ó. Aí o que acontece? Quando a escova para nesses pontos aqui, né, que tá dessoldado, ó. Ó, parou nesse ponto aqui, já era. Ó, o coletor tá meio danificado, ó. Ó, sempre acontece isso aqui no lado, lado oposto, tá? Se eu rodar aí, lado oposto vai tá igual, ó. Aí, ó. Tá vendo? Chegou até levantar a amarração aqui, então o induzido tá condenado. Automático, vou trocar também. As buchas. Vou ver como é que tá a bobina de campo pra gente fazer também, né? A bobina de campo pra gente fazer também. Vamos lá. Está aí, o automático. O pistãozinho do Monza é um dos únicos que vem com esse reparo aqui. Os outros que a gente pega não vem esse reparo aqui. O do Monza é o único que vem esse calcinho dentro do pistão, tá? Mãos e cadete. Pelo menos eu só peguei do Monza, assim, né? O garfo está novo, bonitão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. As escovas estão boas, tá? Vamos lá. Vamos medir a fuga aqui desse parte de escova e dessa bobina, tá bom? Vamos ver como é que está aqui, né? Tá bom, tá vendo? Ó. Bobina tá boa. Pode escutar aí, tá bom. Bobina tá bom. Vou trocar essa tampa. Vou trocar esse induzido. Vou trocar essa tampinha aqui também. Vou trocar esse automático também. Tá legal? Vou dar um talento nesse focinho aqui e nessa parte da bobina. Tá bom, pessoal? Já que eu volto com tudo as peças no jeito, tudo preparado para a gente fechar essa partida rapidinho, hein? Bom, pessoal, já estou com as peças tudo aqui no jeito para começar a montar, né? Estou induzido aqui. Seradão. Vou dar mais uma rebaixadinha nessa mica aqui, que eu não estou gostando desse... Dessa mica que veio rebaixada aqui, eu não estou gostando. Vou dar mais uma rebaixadinha aqui, tá? Tem que limpar um por um esses filetes. Para tirar qualquer resíduo que possa cuticuitar uma lâmina na outra, né? Prontinho. Já passei aqui tudo, né? Passei a lâmina em todas aqui, ó. Já passei uma faquinha em todas as lâminas, né? Todos os canais aqui. Agora, passa um dedo assim que está meio áspero. Se eu montar do jeito que está aqui, essa aspereza que está aqui, vai fazer com meio as escovas, tá? Então, eu vou dar mais uma lixadinha aqui, para deixar isso aqui bem polidinho. Uma lixa bem fininha aqui, ó. Então, eu vou dar mais uma lixadinha aqui, ó. Prontinho, ó. Ficou lisinho agora, tá? Ó, ficou bem lisinho, tá? Então, já dá para a gente montar agora sem problema, tá bom? Limpei esses canais, ó. Os canais, né? Agora, vamos começar a montar. Então, vou colocar o bento aqui no lugar. Além da graxa, vou pôr um pouquinho de óleo também. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Prontinho. A parte do garfo já está pronta. Deu um talento legal. Deu um talento legal na... Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver a bucha como é que está, né? Nossa, bucha não tem, ó. Muita folga. Deixa eu ver aqui na posição aqui, a gente lá dele, ó. Afoga. Não tem condições de montar a partir desse jeito, tá? Vamos trocar a bucha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui o parafusinho do garfo. Vamos colocar a bobina. Não, tem a borrachinha aqui ainda. Vou colocar essa. A borrachinha. Vamos colocar aqui a bobina. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o parafusinho do garfo. Então, vou dar um aperto. Esse parafuso aqui deu quase um terço de volta. Então, provavelmente os outros também estão nessa mesma situação. Eu vou lá continuar apertando os outros para a gente vir e colocar aqui para ver se fica certo. Porque do jeito que eu coloquei aqui, o zido nem rodou. Na mão assim, né? Ó, todos estão dando um aperto. Olha. Vai ficar muito pesado. E faz sentido, né? E faz sentido, né? Esse é o primeiro que eu fiz aqui. É pessoal, deu bastante Todos os parafusos Tem uns que chegam a dar mais de meia volta Quer dizer, a pessoa que trocou essa bobina Então não tinha apertado, né? Como eu não estou trocando ela Foi bom dar uma conferida Agora já roda Eu coloquei aqui agora, há pouco Não estava rodando, agora já está liberado Está vendo? A pessoa, vou trocar essa tampinha aqui também E aí E aí E aí Tá chique, show, espécie, né? Vamos lá. Vamos fazer um teste? Tá legal, né? Tá rodando bonito, hein? Aqui, pistão. Vou colocar o pistãozinho aqui agora. E aí, pessoal. Mais uma partidinha pronta, né? Praticamente. Dá um reaperto. Prontinho. Vamos fazer o último teste agora, hein? Tá lá de baixo, né? Perfeito, hein, pessoal? Tá aí, ó. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em vez de fazer essa partidinha rapidinha aqui do Monza Cadete, ó. Ficou uma partida bonita, né? Perfeita. Tá aí, ó. Chique show. Obrigado a todos. Um abraço a todos os inscritos do canal aí. O pessoal que tem pedido um abraço aí. Valeu. Valeu pelos comentários, tá legal? Se tiver alguma crítica, façam também pra ajudar a gente corrigir falhas do canal, né? Porque às vezes tem alguma falha que a gente deixa passar e algum inscrito percebe. Pode fazer comentário aí que a gente agradece. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Valeu.